Olá meus amigos, aqui quem está falando é Júcio Semar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Voltamos ao assalto do Jacuí. Há seis meses atrás, mais ou menos, gravamos dois vídeos naquela região, porém achamos que as coisas iam melhorar, mas desandaram e o povo está gritando novamente. E conosco, trago detalhes para vocês de como andam as coisas nada agradáveis naquele campo eclesiástico. É já, já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil e o mundo com mais um vídeo aqui no canal Polêmica Azecia. Estamos chegando a 23.358 inscritos. Obrigado a você que está conosco, você que já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. E você que não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família, esta casa também é sua. Estamos rumo aos 30 mil inscritos, eu quero contar muito com vocês aqui conosco. Estamos chegando aí a 23.500 também e vai ter uma nova live com participação especial para vocês. Fique ligadinho. Enquanto vamos conversando, nossas redes sociais vão passando na sua tela, nossos dois canais no YouTube, nosso Instagram, nosso Kawaii. Os links na descrição do vídeo. Você me segue lá e eu sigo você de volta. Vamos a saldo do Jacuí. Hoje nós gravamos dois vídeos para vocês, há uns seis meses atrás, que foram esses dois que estão aqui passando, onde nós falamos de uma situação em que o pastor presidente daquele campo, ele estaria querendo se jubilar, iria se jubilar e iria deixar o seu filho em seu lugar. A igreja gritou, protestou, nos procuraram e naquele momento eu lembro que ele passou então uma nota para os demais membros, essa nota que está passando aí na sua tela, onde ele então justifica, dizendo que a jubilação não iria mais acontecer e que ele ficaria na cidade. Pois bem, passou-se o tempo e querendo colocar o filho dentro do estatuto, que diz que um pastor, para ser, para assumir algum campo, precisa ter três anos de pastorado. E naquela época ele estava totalmente fora do estatuto. Como o estatuto não serve para muita coisa, mesmo assim ele resolveu dar um tempo para que ganhasse tempo e o seu filho estar enquadrado dentro das exigências estatutárias. E agora, recentemente, o pessoal nos procurou novamente, dizendo, o Juscemar, há rumores de que agora novamente ele quer se jubilar e que agora o seu filho, que agora é seu vice-presidente, quer deixar o filho no lugar. E o povo de Salto de Jacuí está gritando, dizendo, Juscemar, por favor, nos ajude, ajude a movimentar a convenção para que, se ele se jubilar e o povo quer a jubilação dele, mas que venha pastor novo para cá, gente nova, trazendo ideias novas, movimentos espirituais novos e para que a igreja saia desse comodismo, dessa dinastia que acontece em Salto de Jacuí. E o que eu disse para as pessoas que me procuraram, e foram pelo menos 8 a 10 pessoas, eu disse o seguinte, gente, eu não posso mover a intenção da convenção. É claro que o estatuto diz que é prerrogativa da convenção a indicação de um pastor para determinado campo. Porém, a política acontece por trás disso tudo. E se esse cara lá de Salto de Jacuí, ele tem algum tipo de envolvimento político com a convenção, a convenção acaba fazendo as vontades porque são trocas de favores. Eu já expliquei em outros vídeos e vou explicar novamente por que da doença desse povo, desses porcos, pastores porcos, pastores incorruptos e imorais de querer praticar o endepotismo. Por quê? Digo e repito, o salário do pastor-presidente é X. Quando jubilado, ele decai um pouquinho, uns 3 ou 4 a menos salários mínimos. Se quem ficar no lugar dele for um pastor estranho, vai querer, com o passar do tempo, enxugar a máquina, reduzir gastos e vai mexer no salário do jubilado, ou seja, abaixar um pouco mais e acaba sofrendo uma defasagem salarial. Porém, se quem ficou no campo foi o filho do pastor jubilado, ou seja, foi o fruto do nepotismo, o filho não vai mexer no salário do pai. Pelo contrário, vai conseguir manter uma verbazinha para a esposa do pastor jubilado, se possível, vai aumentar o salário do pastor jubilado, porque é pai, o filho vai manter o pai ali. Então, quando eles praticam o nepotismo, eles querem uma segurança para manter os altos salários, as regalias deles. Inclusive, se o filho ficar ali, ele vai continuar com o plano de saúde, vai continuar com a boa casa da igreja, vai continuar com tudo, tudo, e é assim que vai funcionar. Então, por isso, essa ânsia, essa doença, por esse câncer maldito chamado nepotismo impregnado dentro das igrejas. Então, a convenção não vai, talvez, mexer nisso. Quem pode mexer nisso é vocês, membros. Vocês, vocês que são membros que vão continuar pagando o salário do jubilado e vão continuar pagando o salário do fruto do nepotismo, feche suas mãos, é fácil. Não entregue mais seus dízimos nas tesourarias, mande para os missionários, curta com a sua família um sábado à noite, esse dinheiro aqui vai dar para o salário do pastor, mas eu vou sair com o churro de salado, uma pizza ali com a minha família. Pronto, gente, é o melhor que vocês fazem. Mas, dar dízimos para esse tipo de situação é roubar de si próprio e entregar para a corrupção. Seja abençoado, abençoe os missionários. Você não quer, de repente, se sentir com a consciência acusada de sair para um lanche, para uma coisa? Leva para os missionários. Procure um missionário aí que você conhece, pegue o pix dele, eu não vou indicar ninguém nenhum para vocês, pegue o pix, mande um pix para o missionário que você saiba que está fazendo um trabalho digno, seja aqui no Brasil, seja fora, seja onde for. Pronto, é simples. Se vocês tirarem a arma desses caras, eles não conseguirão lutar. E a arma deles é o dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. A ganância deles é pelo dinheiro. Então, o salto do Jacuí está passando por aí. Inclusive, um dos secretários de salto do Jacuí é cunhado do filho do pastor, que está para assumir a presidência. Vocês estão entendendo que eles querem fazer tudo de acordo com o bem-querer deles, com a ganância deles? E o salto do Jacuí está passando por essa situação amargosa e o povo está pedindo que a convenção faça algo. Repito, não sei se a convenção fará. Não sei. Agora vocês podem fazer. É trancar as suas mãos e abençoar os missionários, que são, nesse caso de Jacuí, os verdadeiros trabalhadores da obra, são os missionários. Como disse o meu amigo Zayu lá, dinheiro de otário é farra de malandro. Eles são malandros, mas você não é otário, não. Você é muito inteligente e sabe muito bem o que quer. Então, abençoa os missionários com seus dízimos. É, não vou indicar nenhum para vocês. Vocês vão escolher quem seja. E agora, pare de sustentar essa farra toda aqui, esse pessoal que não sabe fazer outra coisa senão manipular o seu dinheiro e viver nas custas dos membros da igreja. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando com as Atenção Lajeado. Atenção Lajeado, Rio Grande do Sul, vindo vídeos impactantes desse município. Estamos trazendo aí documentos, muitas coisas acontecendo nos bastidores e você precisa ter que tomar cuidado porque o seu dinheiro está sendo usado por facções criminosas em Lajeado. Aguarde os próximos vídeos. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Júcio Amar Moraes e não esqueço a minha voz e a sua voz e você pode contar comigo. E você me encontra no direct do Instagram para conversar comigo, fazer suas denúncias e a gente, é claro, estará potencializando suas informações. Clique no meu Instagram na descrição do vídeo. Vamos indo, vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento, diariamente, em qualquer horário com mais informações do Mundo Góspio para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.